E a gente aqui de novo na sala do Conselho Tutelar. Por que você foi ligar pra polícia? Eu não aguentava mais. Talvez você tenha razão. Eu sempre tenho razão. E sempre te aviso. Mas você nunca me escuta. É sempre assim. É sempre assim, nada. Toda hora que você fala, eu só escuto. Se você tivesse me escutado, nós não estaríamos aqui. É, mas se você também tivesse impedido, não estaria acontecendo nada disso.